Liberdade é pouco, porque o que eu desejo ainda não tem nome, então acredite nisso e a gente vai muito além. Meu nome é Liane Mesquita e eu trabalho na Pratibel há quatro anos, sendo que há três anos eu sou como consultora de vendas de máquinas, a primeira mulher nesse segmento. Eu acredito que o meu desafio é muito parecido com o que muitas mulheres enfrentam hoje em dia, que é a tripla jornada, cuidar do trabalho, cuidar da família e ainda arrumar um tempo para cuidar de mim mesma. Eu enfrento com muita disciplina, com organização do meu tempo e muita perseverança, mas eu não posso deixar de lado que a ajuda da família conta muito nessa hora. Eu acho que vai muito além de apenas ser tratada com igualdade e ter os mesmos direitos que o homem tem. Eu acho que significa segurança, amparo, autoconfiança, autocrescimento, tudo que uma mulher tem o direito. Eu diria muito obrigada por nunca deixar de sonhar, por acreditar e não se render aos medos. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Então, obrigada por ousar ir mais longe e por acreditar. Eu poderia deixar de ser a minha mãe. É uma grande guerreira que, com todas as dificuldades de ser mulher nesse mundo tão caótico, com todas as dificuldades que as mulheres enfrentam, conseguiu superar e me deixar livre para tomar minhas próprias decisões. Me mostrando o caminho correto, mas me deixando seguir o meu próprio caminho. Ainda temos um longo caminho para percorrer, mas eu acredito que uma das coisas que as mulheres conquistaram foi a liberdade. Eu sou muito fã de Clarice Lispector e ela fala, liberdade é pouco, porque o que eu desejo ainda não tem nome. Então, acredite nisso e a gente vai muito além. Eu vou deixar o meu próprio caminho. Eu vou deixar o meu próprio caminho.